Olá, malta, bem-vindos a mais um ensaio do Caralhane TV. Hoje trago-vos a versão carrinha de um carro que já tinha trazido previamente, que é o Hyundai i30, portanto agora é o SW. Curiosamente, é a mesmíssima configuração de motor e caixa que eu tinha ensaiado na altura, portanto, 1.400 a gasolina de turbo de 140 cv com a caixa DCT de 7 velocidades. O que é que aqui temos a mais? Temos mais 24 cm de carro, lá para trás, que faz com que tenhamos mais 205 litros de bagageira e temos um preço de mais 1.200 euros. E uma carrinha que anda muito bem. A nível exterior, tem o design bonito que eu na altura falei e que continua a achar que tem uma frente bonita, aqui o i30. A traseira, tem agora assim uma silhueta que me faz lembrar o CLA Shooting Brake da Mercedes. Portanto, tem assim umas formas sóbrias. Cá dentro, continuamos assim com materiais sóbrios. Portanto, aqui em cima, continuamos a ser tudo assim meio aborrachado, se bem que depois, aqui para baixo, já é tudo meio plástico. Os bancos são mega confortáveis, eu gosto muito. Regulam até baixos como tudo. Eu normalmente queixo-me que os carros têm uma posição de condução alta ou que os bancos não baixam muito e não sei o quê. Estes baixam bastante e ficam mesmo como eu gosto. Inclusive, até o do passageiro, que realmente é uma raridade de ser regulável na altura, também se regula em altura. Temos aqui um bom apoio. O volante regula para a frente e para trás, para cima e para baixo. E pá, tem uma boa profundidade. Fica aqui com uma regulação que eu gosto. Tem uma boa pega. A pele tem um bom acabamento. Vários comandos aqui no volante, o normal. Aqui no centro temos o habitual infotêmetro, o ecrã, colocado mais acima, que é para a gente não tirar assim muitos olhos da estrada, normal. Aqui em baixo, uma sóbria consola do ar-condicionado. Fácil de tocar, bem identificados. Por baixo disso, temos duas entradas para carregadores disqueiros, uma entrada USB, e temos um carregador de indução para telemóvel, que dá imenso jeito. Além de que esta zona aqui em baixo é muito espaçada, a favor da imensa tralha. Aqui também temos uma zona de arrumação. Aqui nas portas temos montes de arrumação para garrafas d'água. São bastante generosos. Aqui no centro de mais duas. E, portanto, no geral, é um carro com bastante espaço. Aqui atrás tenho espaço suficiente. Estes bancos estão generosamente puxados para trás. Tenho o habitual apoio aqui de braço central, com dois porta-cobres, que é giro. E depois temos também o tradicional divisão de bancos 60-40, que fica aqui com uma base quase plana. Pelo menos não fica aqui com nenhum degrau a passar da bagageira para a parte dos bancos, o que é bastante bom. Mas a parte interessante está lá atrás, que são os 600 litros de bagageira. A bagageira tem aqui o trinal chapeleiro. Podemos tirá-la facilmente aqui. Depois temos também, se formos para a neve, aqui um coisinho para os esquís. Temos este fundo com montes de compartimentozinhos individuais aqui de lado, deste lado. E temos aqui um que eu não faço a mais pequena ideia para o que é que serve. Pronto. Mas, rebatendo aqui o resto... Desculpem. O resto da bagageira, ficamos aqui com um total de 1650 litros. Portanto, passamos de 600 a 1650 litros. Isto é um i30, não é? Põe as coisas um bocado em perspectiva. Para começar, não temos aqui o habitual sistema Keyless. Portanto, temos que dar à chave ainda. Motor muito silencioso. Caixa fácil de operar. Nem ninguém. E, por acaso, eles não dizem neste carro qual é que é o Euro 100. Portanto, está só uma maneira de descobrir, não é? Portanto, pé no travão. Modo Sport. Vamos embora. Tem patilhas aqui no volante, mas eu não preciso de usar sequer, porque ele nem chega a cortar o carro. Troca logo de caixa. Sem a hora. Portanto, pareceu-me bastante rápido para um motor 1400 turbo de 140 cv. O motor vai aqui a 120, por exemplo, em sétima velocidade. Pá, que roda facilmente ali entre as duas, 2.500 rotações por minuto. E é um motor que depois, em autoestrada, não se dá por ele. É absolutamente silencioso. O próprio carro é muito bem senorizado. Portanto, não há aqui barulhos parasitas dos espelhos e dos vidros. Portanto, eu sou a circular aqui a velocidades de 120, 140 km por hora na boa. E o carro vai absolutamente silencioso, sem nada para chatear uma pessoa numa viagem descansada. É confortável. A suspensão tem um acerto que é soft, mas que depois em curva não chateia. Portanto, é um motor que funciona bastante bem para a personalidade do carro, eu acho. Depois aqui temos os habituais sistemas de segurança, lane keep assist, cruze controle. Em Portugal acho que não está disponível, mas existe esse tal cruze controle adaptativo em função do trânsito. Acho que aqui em Portugal este modelo não tem essa versão disponível. A nível de consumos, a Hyundai promete-se nesta versão, 1400 turbo, a gasolina, médias ali abaixo dos 6 litros ou 100. Eu, no primeiro dia, andei assim muito devagarinho, muito soft, muito tranquilo, e consegui médias ali de 6,5. Pronto, muita estrada a direito, normal, 80, 100 à hora, 120, mas sempre com velocidades muito constantes, consegui realmente essas médias de 6, 6,5. A aproveitar aqui um pouquinho mais as propriedades dinâmicas do i30, a média está ali nos 10. Os motores que nós temos aqui disponíveis, então são dois motores a gasolina e dois motores a diesel, sendo que os dois a gasolina é este 1.4 turbo de 140 cv, temos um 1000 com 120 cv, e depois temos... faz de cá a renda bem. Temos depois também dos diesel, temos o 2600 diesel com 110 cv e com 136 cv, pronto. Os preços variam entre os 22 mil euros do mil a gasolina até aos 31 mil euros do 136 cv a diesel, este está ali nos 27 mil euros, mais ou menos, já com caixa automática, neste caso, de 7 velocidades, caixa DCT, dupla embreagem. Esta caixa de 7 velocidades funciona bem, tem aqui as patilhas aqui atrás do volante, e portanto, é relativamente rápida na sua operação. Querem ver? O que eu noto que ela é um bocadinho esquisita a funcionar é em manobras, quando andamos marcha atrás, marcha à frente, e às vezes nos cruzamentos paramos, e depois queremos andar, e ela demora ali um bocadinho nada a reagir, é um bocadinho esquisita, que é uma pena. Mas o facto de ter 7 relações, pronto, para mim diz aquela vantagem genial em autostrada, que temos uma caixa muito longa, que rodamos ali 120, 140, abaixo das 3 mil, com uma facilidade que é ótima para os consumos, e também aqui para o conforto a bordo. Depois, temos também, aqui um drive mode, que temos o modo normal, modo eco, e modo sport. Pronto, eu, a única coisa que noto, é um bocadinho mais de resposta ao acelerador, e a caixa que, basicamente, privilegia as rotações mais altas ou mais baixas, em função do tipo de modo que temos. Portanto, no modo sport, ela é mais interventiva, tem sempre as rotações mais altas, troca mais de tarde de caixa, faz reduções e tudo, portanto, tem essa vantagem. Depois, nível dinâmico, podemos pôr aqui em modo manual, e ela vai ficar aqui um bocadinho mais desportiva. Aqui já se nota que os 140 cavalos, puxam de que maneira aqui pela tração dianteira. Pronto, o i30 tem uma boa tração, tem uns bons pneus, neste caso tem umas antes de 17, mas tem uns pneus 225, com um bom perfil, portanto, um perfil confortável, mas é um carro que, para mim, tem um chassi muito bom. Eu tenho-me divertido imenso com este carro, tendo em conta que isto até é um carro que tem pretensões familiares, é um bocado criminoso, o que eu me tenho divertido com a carrinha, porque realmente ela curva excelentemente bem. Tem um SP que nos ajuda a fazer curvas, por exemplo, se eu mandar aqui o carro aqui para dentro, ela endireita o carro imediatamente para a saída da curva, se eu desligar o SP, a carrinha foge mais de frente. Portanto, este é um bom SP, é aquele que eu optaria por andar com ele ligado, porque realmente torna aqui a dinâmica da i30 muito melhor. Não deixa perder mais do que o pequenino tração que tem, e portanto, curva aqui nas horas, curva demasiado nas horas, eu acho, porque eu acho que depois estes travões e estes pneus sofrem demasiado para a potência e para o dinamismo que esta carrinha tem, que é curioso, eu não pensei que esta carrinha fosse tão divertida a conduzir, como foi também na altura o i30, o carro, mas o que é facto é que nos permite aqui grandes doses de diversão. Uma coisa que eu acho que depois vai sofrer imenso são os travões, porque estes travões claramente são subdimensionados para este motor, e portanto, uma pessoa que depois se anda a divertir como aconteceu, o carro acelera muito rapidamente, e portanto, andamos por nós, pois, também a travar muito rapidamente. Portanto, como é um carro que nos permite atingir aqui grandes velocidades muito rapidamente, andamos sempre pendurados no travão. Isto não dá trabalho nenhum a meter caixa, ele mete aqui caixa sozinho, e portanto, uma pessoa, quando anda por nós, já andamos assim a velocidades muito rápidas, e aí andamos nós pendurados nos travões. E claro, pois, o pequeno familiar i30, com travões sensatos, com pneus sensatos, tudo muito sensato, começa a sobreaquecer e a estragar o material, porque anda demasiado. É porque vocês não têm ideia, estes 140 cavalos andam mesmo bem. Eu acho que esta carrinha, para o preço que tem, concorrência, sei lá, assim uma referência, o Renault Megane Sport Tour, com um motor de 130 cavalos, que não tem tanta genica como este 140. Eu acho que este motor está muito generoso. Esconde aqui muita performance, que os 140 cavalos não dizem tudo. Apesar do Megane já ter um chassi muito bom e muito agradável de conduzir, eu acho que o chassi aqui do i30 ainda é mais divertido. Diverti-me mais a conduzir este carro durante estes dias do que propriamente com o Megane, que é estranho, porque para mim o Megane já era assim uma boa referência. e é ali menos de 1.000 euros mais barato que o Renault. Portanto, é uma ótima solução. É uma ótima... Para quem se calhar acha que isto gasta muito, se calhar a versão diesel, mesmo a de 130 cavalos, 136, pode ser uma opção muito válida. Portanto, eu acho que é uma boa carrinha e deve de certeza ficar aí no vosso radar se andarem à procura de um segmento semelhante, porque tem muitos pontos positivos. Portanto, este ficou-me aqui, já na altura, o i30 normal carro que tinha-me ficado aqui na retina. este fica por ter a graça de ser uma carrinha e de as pessoas acharem que isto é só mais ou menos uma pequena carrinha preguiçosa, mas que depois isto anda nas horas. Está bem? Vou pôr isto aqui em modo Sport e tomem lá uma terceira. Está bem? Até para a semana! Amém.